Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. Vamos lá então, pessoal, voltando aqui na parte número 2 do nosso Debate Decentralizado. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o ano de 2020, que está aí já beirando a esquina, que será o ano das criptomoedas dos bancos centrais. Já tem vários anúncios ou pré-anúncios aí, digamos, de China, Estados Unidos e União Europeia. Nós já temos o El Petro lá do camarada Maduro, firme e forte lá, lastreado com petróleo. Sabe lá isso se é verdade ou não. Então, porém, vai começar essa guerra agora dos bancos centrais, porque assim, a regulamentação do Bitcoin, que é uma criptomoeda descentralizada, ela é nada mais nada menos do que uma forma de controle, da forma final que o governo vai tentar ter sob o controle das finanças, a não ser que ele lance a sua própria criptomoeda, que o ano de 2020 vai acontecer isso. Fala um pouquinho pra gente como vocês estão vendo essas visões, principalmente essa última semana agora que o Irã passou por sanções fortes dos Estados Unidos e aconteceu várias passeatas, vários protestos, e a população acabou tacando fogo no Banco Central devido ao aumento de gasolina que aconteceu no Irã, sendo que o Irã é autossustentável com o petróleo e foi um abuso do governo, e a população acordou e atacou o lugar principal, que é o Banco Central, e tacou fogo em tudo lá. Como é que vocês estão vendo esse ponto de vista? Vamos começar com o Elker Carlos, do Rei do Coin. Cara, primeiro que eu estou vendo com muita felicidade, porque quanto mais problemas com os bancos centrais as pessoas tiverem, mais olhos elas terão para a cripto, que não tem o Banco Central. E segundo que, a partir do momento que eu vejo que o governo, seja ele pequeno ou grande, passa a emitir uma moeda, que é digital, que é de fácil troca pelas criptomoedas, eles estão abrindo um caminho, na minha opinião, eles estão abrindo um caminho para que a pessoa conheça o criptomercado. Porque muita gente hoje acha que o Bitcoin é a moeda digital ou virtual, na esperança de que o dinheiro dela seja real. A partir do momento que ela vê que o dinheiro que ela tem hoje na carteira, no banco, não é um dinheiro real, não é um dinheiro diferente do Bitcoin, eu acho que abre possibilidades e dá para ver que está abrindo pelo que está acontecendo da reação dos populares em diversos países. Quando o Banco Central está fazendo merda, a galera está botando a mão na massa, está indo para cima e está discutindo novas formas de fazer as coisas. Então, eu acho que é bem interessante, sim, as novas moedas. E acho que, sim, em 2020 vai aparecer, no mínimo, duas ou três oficialmente. É interessante que a gente vê também, porque, assim, está acontecendo vários protestos, começando com Hong Kong, se eu não me engano, está no quinto ou no sexto mês. Você tem protesto na Argentina, você tem protesto no Chile, você tem protesto agora na Bolívia, você tem protesto no Irã, no Zimbabue. E tudo isso não é porque, assim, a população está descontente, mas sim porque hoje a população tem informação e acesso real à informação instantânea sobre o quanto o governo, na verdade, desorganiza mais do que organiza. Então, é um momento de fúria das nações contra vários sistemas de governo. Voltando para a nossa pergunta lá, João Lira, do Cointelegraph. Eu vejo com bons olhos essa, por incrível que pareça, é interessante os governos pensarem em criptomoedas. Eu acho que o Brasil deveria fazer isso urgente. Eu tenho estudado muito mais que debate em bancos. Eu acho que as criptomoedas têm um impacto de influenciar a economia digital. A economia digital hoje está em torno de 7 trilhões e meio de dólares. Se fosse uma economia, se fosse um país a economia digital, estaria entre os 5 maiores economias do mundo. Só a Califórnia está entre as 5 maiores economias do mundo, onde está o Vale do Silício. E a ONU agora publicou um relatório muito interessante de colonização digital. Então, ela fala que 90% dessa economia está na China e está na Califórnia. Então, nós aqui usamos, quando a gente publica esse vídeo no YouTube, a gente está dando dinheiro para a Califórnia, para o Google. Nós trabalhamos para eles aqui, como motorista de Uber e outras aplicações. Você criar uma moeda digital, uma criptomoeda nacional, você incentiva aplicações que utilizem aquela criptomoeda no país. Você imagina quanto de dinheiro que sai de real, que vai para o Vale do Silício só de Uber, de corrida de Uber. 25% de todo mundo, diariamente. Imagina um governo incentivar uma criptomoeda onde esse pagamento fique por aqui mesmo. Em vez de depender de cartões de crédito, dessas outras coisas. Então, você tem uma gama enorme de incentivos a aplicações. A própria ONU, nesse relatório, ela fala que para combater essa colonização digital, tem que se incentivar o open source, o software de open source, porque é uma forma de combater esse monopólio, esse oligopólio chinês e americano que a gente vê na internet. Anderson Vieira, da Stratum.hk. Eu tenho um pouco de medo disso, porque o Facebook, com a Libra, escancarou uma guerra que eu particularmente não esperava agora. Que é, alguém pensou, bom, o dólar domina o mundo, tudo é dólar, tudo baseado em dólar, mas tem um negócio novo chamado criptomoeda aí que tem uma chamada Bitcoin, que é a maior e que todo mundo usa. E se eu for a maior? E se eu for a criptomoeda maior? E se a minha criptomoeda, do meu banco central, for a maior e utilizada por todo mundo? E aí a gente volta 10 casos na vida de criptomoeda, se isso acontecer. Eu tinha muito medo, e quando saiu a proposta da Libra, tudo, e depois que as pessoas foram entendendo o que acontecia, eu não sei se foi uma, se foi alguém do projeto que disse, olha, a nossa expectativa era ser a primeira criptomoeda mais usada, a que todo mundo vai utilizar. O próprio governo americano falou, opa, poder para isso eles têm, né? Dinheiro, talvez lobby, talvez coisas... Eles, pelo menos, vão mexer, vão começar a fazer as pessoas olharem de uma outra maneira. Isso me dá um pouquinho de medo para 2020, de saber que os bancos centrais estão correndo atrás de ter a sua própria moeda. Se for num viés pacífico de ser mais uma criptomoeda para ajudar no ecossistema, eu concordo, mas eu acho que vai vir aí, é uma imposição. Olha, você só pode usar a criptomoeda no Brasil se for a criptomoeda do Banco Central brasileiro, não pode utilizar outra. Eu fico com bastante medo disso, de voltar a uma centralização, e aí uma centralização usando criptomoeda. Claro, eu concordo que eu acho, na verdade, que o Bitcoin é muito maior do que isso. A força dele e a força das pessoas que estão utilizando e conhecem, pode fazer com que essa guerra se equilibre um pouquinho. Mas vamos tomar uma porrada se acontecer de um grande banco central, ou se de uma grande empresa começar a fomentar demais a sua própria criptomoeda. Tenho medo disso. Olha, eu no Brasil estou esperançoso, principalmente depois da última notícia que eu recebi algumas semanas atrás, que nós temos um cara aí que é, digamos, da escola economia, pensamento da escola austríaca de economia, um maximalista de Bitcoin, que está trabalhando na casa da moeda agora. Então isso aqui foi uma notícia bem legal, que eu fiquei bem esperançoso. Vamos começar agora com o Rodrigo Ventura da 88.i. Vamos lá. 88i.i, desculpa. Isso, maravilha. Eu vou continuar o papo do Libra aqui, e vou dar um furo de reportagem para vocês. Embora no Congresso americano o pessoal fale que pode ser que jamais venha ao ar, que, putz, não sabe o que vai acontecer e a briga está intensa, o Facebook escolheu a Suíça para colocar a Colibra, estabelecido em Genebra, por causa da ONU, e os advogados deles lá são os mesmos que a gente tem na Suíça, então a gente começa a saber algumas coisinhas que estão acontecendo. Mas o fato é que esses caras, os engenheiros do Libra, estão trabalhando ali 24 por 7, num ritmo só passando a pizza por debaixo da porta, para não sair da sala e não parar de trabalhar. E um dos cofundadores do Libra, que é o CDL, CDL Creative Destruction Lab, Esses caras estão abduzindo aí os cérebros do mundo e chamando startups de blockchain e inteligência artificial para construir soluções no mundo real junto com Libra. E aí a 88 participou de um bootcamp que aconteceu em Toronto, chamaram a gente para ir para lá, justamente porque a gente está falando de seguros com cripto, e aí a gente foi para lá para ver como a gente poderia fazer seguro pagando com Libra, e smart contracts, etc. O poder dos caras é o seguinte, no dia 1 você tem 2,5 bilhões de pessoas conectadas. Então estamos falando de um terço da população do planeta conectado no dia 1 e com todas as soluções conectadas no mundo real ao mesmo tempo. Os caras estão pegando essas empresas no mundo inteiro e já desenvolvendo solução para quando entrar no ar, já entra conectado com tudo quanto é produto e serviço. Imagina o tamanho do impacto disso. É massivo. É assim, eles têm a capacidade de dar adoção massiva, que o Bitcoin está levando aí 10 anos para crescer e chegar no que é hoje e ainda é super pequeno. Você imagina se de um dia para o outro ele vira a chave e tem um terço do planeta. Você abala a soberania nacional, abala o dólar e tal. Por isso que os caras querem matar o negócio de jeito nenhum. Do outro lado você tem lá a Binance, que fez lá o Binance Coin do outro lado, e está quietinha e está andando. Chinesa, né? Do outro lado lá, mandando bala e fazendo as coisas acontecerem. Então, vai ser interessante ver essa guerra aí entre países, Estados Unidos versus China, que já está balançando de um lado para o outro. Mas, volto. Em termos de regulamentação, Suíça está na frente de todo mundo. Não é à toa que o Facebook foi para lá. João Andrade, da k-money.com.br Opa! Pois é, eu acredito o seguinte, com relação às criptomoedas e regulamentação, eu vejo que a parte das criptomoedas em si, a liberdade em relação a ela é bem parecida com a liberdade em relação à internet. Eu acho que, primeiro, que é uma coisa que veio para ficar, a tecnologia avança, não tem muito como você parar. O governo pode tentar regulamentar, ele pode tentar criar uma moeda central e falar você só vai poder usar essa moeda e isso não vai funcionar. A gente pode observar diversos exemplos com coisas mais consagradas, vamos dizer, por exemplo, o que a gente tem aí na Venezuela, a tentativa de cercear outros tipos de moedas. A gente teve isso na Argentina, proibição da compra do dólar. Não funcionava. Quem teve a oportunidade de visitar ou ouviu falar sobre isso, o mercado negro foi lá e você conseguia vender. Inclusive, o dólar virou ouro lá. Nesses lugares. E hoje, a Venezuela utiliza muito das criptomoedas para poder sustentar mesmo as pessoas. O povo vê a criptomoeda como uma forma de fugir da pobreza. Então, a gente enxerga que não é possível regulamentar de uma forma exata, específica e falar, ok, vamos garantir que só uma moeda seja utilizada. E, ao mesmo tempo, as pessoas enxergam isso claramente, que o dinheiro hoje é papel. É um papelzinho que está lá na sua mão, você acredita que aquilo vale. E cada vez mais a gente tem pessoas acreditando nisso e percebendo essa realidade, que o dinheiro que tem no seu banco é a mesma coisa que uma criptomoeda. Porque quando as pessoas vêm falar, mas isso aí não vale nada, isso aí é uma bobeira. É um, enfim, é um simples, um numerozinho lá no computador. Tudo bem, mas na prática, também é um numerozinho no computador o seu dinheiro lá. É um numerozinho no banco. Se o banco amanhã depois falar assim, olha só, tchau, igual um exemplo aí que a gente teve no governo Collor, é isso aí. É o que vai acontecer. E a gente não vai ter muita solução para isso. Então, agora, consolidando o argumento que a gente tem aí, cara, eu vejo essa questão da regulamentação como, mesmo que tentem regulamentar ou não tentem regulamentar, para mim é importante que façam alguma coisa, que não fique parado, que não fique sem falar. Sabe aquele falem bem, falem mal, mas falem de mim? Eu acho que hoje o mercado está bem nessa. É um mercado muito novo, é importante que as pessoas falhem, porque sempre que tem alguém falando, as pessoas, mesmo que estejam falando mal, as pessoas vão querer entender por que estão falando mal, muita gente, vai criar um estigma, já tem criado um estigma, apesar da gente saber que isso é meio que um mito, a certo ponto, com relação às criptomoedas serem as maiores fontes de mercado negro e coisas do tipo. Isso daí é inevitável, mas até certo ponto também, isso é, é que nem eu disse, eu acho, minha opinião, eu acho que é importante que isso aconteça, que seja falado. Então, como, eu acho que é muito cedo a gente ainda falar se o mercado vai conseguir ou não regulamentar, porque a gente tem uma, como é que eu vou dizer, a gente tem hoje uma dificuldade muito grande em entender qual é o futuro da criptomoeda, como criptomoeda em si, se ela vai ser capaz de sobreviver com um valor muito alto, com um valor muito baixo, qual é a expectativa daqui a 100 anos, o que importa é que a tecnologia, para mim, na minha opinião, que a tecnologia se perpetue, que a gente tenha um valor agregado à criptomoeda, seja o Bitcoin, que eu também acredito que o Bitcoin vai perpetuar, mas que até certo ponto é se as pessoas não parem de falar sobre a criptomoeda, seja a gente regulamentar, seja tentar regulamentar, seja os governos tentarem pôr qualquer coisa em cima das criptomoedas, ou seja mesmo os usuários querendo criar estigmas com relação a isso. Não sei se ficou muito claro o argumento, acredito que não, porque eu fui falando, pegando um pouco das frases de cada um. Mas a ideia aqui é dizer o seguinte, assim como a comparação inicial com relação à internet, a ideia é, a centra dessa ideia é o seguinte, que seja descentralizado, isso é o importante, você tem que deixar acontecer a tecnologia, você não consegue parar, e é importante que a gente esteja sempre falando sobre isso, fazendo o trabalho que a gente está fazendo aqui, divulgando essas informações, e se as pessoas quiserem falar mal, que falem mal, a gente vai lá e corrige, mas que continuem falando sobre as criptomoedas. Anderson Vieira, da Stratum.hk E, assim, até pegando o que todo mundo falou, fazendo uma introspecção aqui, é que nós criamos um monstro, né? Assim, o Facebook, se acontecesse o que o Rodrigo vai acontecer, o que o Rodrigo falou, nós voltamos a ter uma moeda centralizada, né? E a gente vai ter que confiar no Google, né? Vira a chavinha ali, 2 ou 5 bilhões, né, Rodrigo? De pessoas ali, utilizando goela abaixo, né? Porque se você quiser continuar utilizando os produtos do Facebook, bem provavelmente você vai ter, vai estar esbarrando no Libra ali, ou em todas as suas, os seus parceiros, né? Face, Instagram e WhatsApp. Não, fora, fora, se, esse movimento que você falou, na Suíça era esperado, né, já que, né, mas crescer o olho do Facebook tem que ser a moeda do mundo, né? Em ter esse, causar esse colapso aí. Só que eu gostaria que fosse o Bitcoin, não a moeda de alguém, né? A moeda de um dono. Essa volta, voltamos a estaca zero ali, acho que a gente acabou criando um monstro sem querer, né? Pode ir, pode ir, pode falar, velho. É porque o Facebook, ele já vem, né, como o Rodrigo falou, ele já vem com um pacote inteiro de serviços, né? O Bitcoin, a comunidade foi criando a utilidade dele. O Facebook, se criar uma moeda, ele já tem utilidade natural, né? Então é mais fácil a adesão, né? Você já tem empresas cadastradas, você já tem tudo ali, né, as pessoas, já tem a rede mesmo, né, formada. Não, e as pessoas hoje já estão acostumadas a usarem alguma coisa e não saberem nem de quem é ou de para onde aquilo está indo, né? Que é pessoas que não sabem que o WhatsApp é do Facebook, pessoas que não têm interesse real em... porque o porquê, qual a desruptura que causa o Uber, por exemplo, o Airbnb, enfim. Ela simplesmente utiliza, né? E aí vai acontecer alguma coisa com o Facebook. As pessoas vão continuar utilizando, vão usar aquilo como dinheiro, ou Libra como dinheiro, e novamente vão ficar ali, se tornar, continuar sendo um escravo de um poder que não está na mão dele, né? O Bitcoin, com o Bitcoin, eu me sinto poderoso. Eu sei que ali é o meu valor, a minha reserva de valor que eu carrego comigo e não presto conta dela para ninguém, né? Independente se o mundo acabe, está ali comigo e aquilo é meu, né? E o Libra não vai ser bem assim, né? Apesar de toda a parafernália tecnológica, a inteligência artificial, no final tem um dono, né? E aquele dono pode ligar, desligar a chavinha, colocar pessoas para dentro ou para fora daquela economia, como é feito com dinheiro hoje. Como o Collor fez, né? No Brasil. Galera, esse aqui é o final da parte 2 do nosso debate. Não perca a parte número 3.